Olá pessoal, eu sou o Higuinho Bariloche Cadeia Alerta Urgente 2.0. Olha aqui pessoal, que absurdo! Não aguento mais. É muito escândalo, é muita pouca vergonha. Olha esse carro invisível! Meu Deus do céu, ninguém tá vendo um automóvel porque ele é invisível. Atropelou o homem. Carros que atropelam? O que é isso que o carro é pra andar? Pra levar você pra tomar um lanche, pra você ficar no trânsito bem chateado. Não pra você atropelar pessoas. Essa série é Periféricos. Assista no Prime Video, por favor. Um beijo pra minha avó, que frita bolinho de chuva. O telefone dela tá aqui embaixo. Muito obrigado.